Você pode gostar de mim Até agosto Pra onde eu vou é o começo do inverno E o meu frio só passa com um abraço Com o teu rosto no meu rosto Você pode gostar de mim Até o começo do nosso verão Jogar o casaco no fundo do armário Só deixa o teu muletom Porque se eu voltar Na próxima estação Eu vou te deixar Eu vou te deixar Você pode gostar de mim Nem até agosto Pra onde eu vou é o começo do inverno E o meu frio só passa com um abraço Com o teu rosto no meu rosto Você pode gostar de mim Até o começo do nosso verão Até o começo do nosso verão Jogar o casaco no fundo do armário Só deixa o teu motor Só deixa o teu motor Porque se eu voltar Na próxima estação Na próxima estação Eu vou te deixar Gostar Gostar mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Eu vou te deixar Eu vou te deixar Eu vou te deixar Ao teu car e um pouco Eu vou te deixar E eu vou te deixar E eu vou te deixar P 않았a Obrigado.